Esses dois homens foram presos no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia, tentando se esconder. Eles são suspeitos de matar Leila Laiane, de apenas 18 anos, a golpes de canivete e ferir o cunhado dela, o Adriano, de 21 anos. E a motivação disso tudo? Uma briga, numa festa. Esse crime aconteceu no último domingo, dia 1º de agosto. O delegado que investiga esse caso, Hernani Kaser, está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre essa ocorrência. Obrigada pela sua participação aqui, delegado. Explica. Foi uma briga banal mesmo, numa festa, na madrugada de domingo, que culminou nessa execução e nessa tentativa de homicídio. Bom dia para o senhor. Bom dia. Exatamente. Quando a equipe chegou no local, nós ficamos sabendo que a motivação dos investigados se baseia no desaparecimento do aparelho celular no interior do imóvel durante a festa. Eles começaram a ser acusados de serem os autores desse furto, não gostaram dessa suspeição, dessa acusação. E começaram as agressões, né? Sacaram dois canivetes e começaram a desferir golpes a esmo em relação aos presentes que estavam na festa. Agora, eles têm passagens pela polícia? Não. Os dois investigados não têm passagem pela polícia no estado de Goiás. Eles, inclusive, nem são daqui, né, delegado? Não. Eles são de outro estado. São do estado do Maranhão. Agora, eles estavam preparados para fugir. Mais cedo, o senhor estava me contando que eles, inclusive, haviam acabado de passar tinta no cabelo para tentar um disfarce aí? Sim. Após a equipe chegar no local, descobrimos que eles tinham empreendido fuga. Fomos até o imóvel onde eles residiam, abandonaram esse imóvel. A gente fez uma concatenação de informações, conseguimos localizá-lo no imóvel no residencial Mar Germano. Chegamos no local, encontramos eles lá e fizemos a prisão. No momento da prisão, eles estavam com tinta no cabelo, escorrendo pela nuca, tudo indicando que eles pretendiam fugir. Após a prisão, interessante ressaltar, eles indicaram o local onde eles abandonaram as armas utilizadas, dois canivetes, que, inclusive, estavam sujos de sangue. A gente pode perceber, inclusive, pelas imagens, né, que esses canivetes foram encontrados sujos ainda de sangue. Por quais crimes agora eles vão responder, delegado? Eles vão responder por homicídio e tentativa de homicídio e eles podem pegar, no máximo, 30 anos de reclusão.